Olá, meus pequenos! Na nossa aulinha de matemática de hoje, vamos continuar aprendendo os numerais. 1, 2, 3, 4 e 5! Vamos contar! E em seguida, a tia vai preparar uma brincadeira bem legal. Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5! Vamos contar nos dedinhos! 1, 2, 3, 4, 5! Quantos dedinhos a tia tem aqui? Muito bem! 5! Qual é o nome deste número? 5! Agora, vamos lá na brincadeira! É da seguinte forma! A tia preparou hoje uma tartaruguinha que tem em suas partes do casco várias bolinhas para representar a quantidade. Vamos procurar para encaixar na tartaruguinha as partes que tem os numerais que representam essa quantidade. Temos aqui a dona tartaruguinha Leleca. Leleca tem em seus cascos a quantidade que vamos colocar a pecinha aqui e tem o numeral representando ela. Aqui eu tenho uma bolinha, então eu devo procurar a peça que tem uma bolinha para encaixar aqui. Número 1. Achei! Encaixei! Agora, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5! Vou procurar a pecinha do número 5 e encaixar perfeitamente. 1, 2, 3, 4! Vamos encaixar a pecinha que tem o numeral 4. 1, 2, encaixando a pecinha de número 2. E por último, 1, 2, 3. A pecinha de número 3. Assim ficou prontinha a tartaruga Leleca. E aí, meus amores? Agora é a sua vez. Caprichem na tarefinha, hein? Um grande beijo e até a nossa próxima lenda.